Você sabe o que é a Conta Global XP? É a conta internacional descomplicada e totalmente transparente para você que viaja e faz compras mundo afora. Com ela, você faz remessas cambiais ao mínimo acessível e simplifica suas transações internacionais com cartão de débito virtual, ideal para compras online e pagamentos via carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Você tem acesso global para realizar compras e saques em mais de 210 países e 35 milhões de caixas eletrônicos internacionais. Tudo isso sem taxas de abertura ou manutenção. É uma conta bancária americana que tem proteção de depósitos de até 250 mil dólares por titular, garantida pelo FBIC, agência independente do governo americano que tem a missão de assegurar depósitos bancários dos Estados Unidos. Todos os investidores que possuem Conta Global XP também estão elegíveis para ter a Conta e Cartão Global. Fácil, né? Ative a sua Conta e Cartão Global direto no app e explore as vantagens de ter uma Conta Internacional descomplicada e totalmente transparente.